Você perdoaria traição? Você tá falando pra pessoa que já perdoou 20 traições, cara. E ainda tentei perdoar essa. Eu sou muito trouxa, velho. Tem que parar com isso. Se valoriza, mulher. Se é só aquele meme da galinha olhando pro espelho e falando... O que ela fala? Se valoriza. Tem que parar assim. E... Patente.